Já estamos de volta, meu povo. Olha, Emerson, fica induzindo o pessoal a erra. E eu não sei se eu te tirei, não, cara. Eu já falei. Vou repetir minha dica aqui. A minha dica é o seguinte. Na primeira, no primeiro nome do meu amigo, da minha amiga doce, tem a letra N de navio. Então já estou descartando aqui algumas, sabe, algumas grandonas aqui, já estou descartando. Ela não tem a letra N, tá bom? E vamos para a próxima matéria. E em Tabatinga, duas ocorrências foram registradas. Já em Manacapuru, o sobrinho do prefeito já está sendo investigado. O que é, rapaz? O prefeito de Manacapuru não está sendo investigado, não. Muito menos o sobrinho. O subprefeito lá é gente boa. Acompanhe agora isso para a gente. Na mira. No interior do Amazonas, várias ocorrências. Em Tabatinga, nessa última madrugada, um homem foi preso e o menor apreendido por prática de roubo e por portarem arma branca e simulacro. A ação foi realizada após Francisco Padilha Medeiros, de 20 anos, e um adolescente de 12 anos cercarem o senhor para realizar o assalto. Os policiais avistaram a situação, fizeram a abordagem e os infratores foram levados para a delegacia. Também em Tabatinga, dois colombianos foram presos por portarem arma de fogo. Adres Munhoz Gonzalez, de 26 anos, e Júlio César Padilha, de 24, foram localizados por policiais e, no momento da abordagem, tentaram fugir. Ao chegar na rua Santos Dumont, os suspeitos foram interceptados, presos e levados até a delegacia. E na região metropolitana de Manaus, o sobrinho do atual prefeito de Manacapuru é alvo de investigação. Ele é suspeito de enriquecimento ilícito e com patrimônio declarado em 200 mil reais. Marcos Matheus Porto da Costa, o mais novo empresário do município, está em fase final da construção de um posto de gasolina, em frente à Universidade do Amazonas. O empreendimento está avaliado em 650 mil reais para começar a funcionar. O que é isso, meu amigo? Prefeito de Manacapuru, o pessoal fala aqui, andam denunciando. Não é o Valdir que está falando, não. Que os irmãos não trabalham, mas recebem. Que os sobrinhos não trabalham, mas recebem. Pelo amor de Deus! Vamos aí, Ministério Público, vamos procurar saber de onde está saindo essa grana. O que eu sei é que Manacapuru não tem remédio, não tem buraco. E o que mais tem é buraco nas ruas. Mas aí parece que tem uma parceria agora com o governo do Estado, estão reformando aí, estão enchendo tudo quanto é buraco de asfalto. Melhor ainda para a população. Agora é o seguinte, 600 mil reais já é essa obra? De onde saiu esse dinheiro, meu amigo? O irmão é acusado lá de espancar todo mundo. O valentão lá da cidade. Hoje ele tinha uma audiência lá, ontem tinha uma audiência lá na delegacia. Ele não comparece. Entra aí em contato também com o doutor Rodrigo para saber isso aí. E mais tarde eu vou lá com o doutor Rodrigo lá na delegacia de Manacapuru. Então me aguarde aí, doutor. Então, Luiz, o cara, com quantos anos tem o sobrinho aí? Ele já foi carteira assinada alguma vez? Não. Temos que saber isso aí. Vamos atrás para saber isso aí. Porque o cara chega com investimento desse. Só o fato de ser, já tem denúncias lá que o prefeito anda desviando. Aí agora o sobrinho aparece com uma obra dessa aí, meu amigo. É, o Valdir vai ter que trabalhar muito. 600 mil reais, Luiz. Não é fácil, não. Mas olha aqui a panca do cara. Eles estão metidos a cowboy lá. Negócio deles de estilar cavalo na cidade, eles banjam. Eles têm muito dinheiro, mas esperamos que não seja o dinheiro do povo. Esperamos isso. Luiz vai falar mais porque eu sou... Manacapuru, eu tenho Manacapuru como a minha cidade. Não nasci lá, mas vivi muitos anos. Então eu tenho um amor imenso por Manacapuru. Então qualquer denúncia que seja contra o povo de Manacapuru, eu vou fazer parte aqui. Eu faço questão de denunciar. E vamos pedir aí que as investigações continuem e apure-se realmente aí tem alguma coisa, algo ilícito nessa obra aí. Luiz, o cabra é alegre aí, né, meu amigo? Tem que estar sorrindo, né, Valdir? Tem que estar sorrindo. Está com dinheiro na conta, né? Sério aqui que a única carteira dele que é assinada é a de vacina, Valdir. Olha só, o Valdir de Manacapuru, segundo informações, ele aprendeu a dançar aquela dança que ele dança aqui com o tempo que ele dançava ciranda. Ok, gente, traz uma foto aqui dele dançando ciranda. Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante depois de esfaquear, minha gente. Marido de uma amiga. É a amiga metendo a colher na briga de casal, né? O caso aconteceu no bairro Tancredos Neves, zona oeste. Zona oeste, ó. Zona leste da capital. Sai espírito da confusão. Vitor Gouveia aqui na tela do Namira. É isso mesmo, a mulher que cometeu esse crime, ela foi identificada como Andréa da Silva, de 39 anos. E olha só essa história. A vítima, que foi identificada como Leonardo Batista, de apenas 29 anos, ele estava tendo uma briga com a esposa. Foi nesse exato momento que a Andréa passou na frente da casa do Leonardo e presenciou a cena. Segundo informações lá dos vizinhos, a Andréa é amiga da esposa. Então, quando ela viu essa mulher sendo agredida pelo marido, ela pegou uma faca e partiu para cima do Leonardo para defender a amiga. Foi aí que ela desferiu dois golpes de faca contra o homem. Na hora da confusão toda, os populares acabaram segurando a Andréa e desceram a porrada nela. Mas olha, os policiais da 14ª SICOM acabaram passando na hora e prenderam a mulher em flagrante. O Leonardo acabou sendo encaminhado para um hospital, onde ele passou pelos procedimentos, os primeiros procedimentos médicos ali, e também passou por um procedimento cirúrgico. Já a Andréa, que acabou levando essa surra da população, ela foi presa em flagrante, também foi encaminhada para um hospital para passar por curativos. E logo após, ela foi encaminhada para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde ela acabou sendo autuada por tentativa de homicídio. E agora vai ficar aí à disposição da justiça. E tem aquele famoso ditado, que briga de marido e de mulher, não se mete a colher. Em vez de meter a colher, a Andréa foi lá e meteu duas facadas e acabou sendo presa. Volto com vocês aí no estúdio. Rapaz, aí o Vitor Gouveia entrando no espírito do Namira, minha gente. Olha só, meu povo. Rapaz, aí eu acho, Valdir, que os dois foram mordidos por cachorro com raiva. É que os dois são invocados, entendeu? O camarada estava querendo dar a mãozada na mulher. Aí a Andréa pegou, não quis resolver na mão. Valdir, não quis resolver na faca, porque eu sou mulher, porque eu sou mulher, é boa. Mulher cabra macho, né, essa daí. A famosa mulher cabra macho. O araibano. Rapaz, ainda pegou uma surra da população, Valdir. É inexplicável, né? Eu acho que o camarada era popular. Foi os amigos dele que partiram para cima da mulher. Só pode, entendeu? Porque para dar uma surra numa mulher, entendeu? Esse camarada devia estar mordido, fazer que não acabou. Ah, mordido, Valdir. Mas com certeza aí foi um trabalho... Peça boa não é. Peça boa não é. Porque quando a população se reúne, né? Faz aquela confraternização. Para fazer isso aqui com uma senhora dessa idade aí. Meu amigo, ela deve ter um histórico para lá de negro. Então, Luiz, meu amigo, é o seguinte, já estamos acabando o nosso programa, tá? E eu quero mandar aqui um abraço para o pessoal da colônia Antônio Aleixo. Da invasão, principalmente. Vamos alertar aí mais uma vez. Eu cansei de mandar abraço, agora eu só vou mandar denúncias no final do programa. O Endel continua, secretário. O Endel continua estorquindo, tomando terreno e vendendo terreno nessa invasão. Mas não é o Endel da TV, não. Não, é o Endel traficante, não é o vagabundo. Deixa eu mandar o meu abraço. Pode, pode. Meu povo de Teferro, um grande abraço para vocês. Semana quase encerrando. Olha só, quero lembrar você aí de casa. Semana Santa, tira um momento para agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida. Porque é muito bom eu ter certeza que coisas boas virão para você. Olha só, fique tranquilo. Ande pela sombra, não faça nada de errado. Porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Como a Márcia que está entrando aqui agora na mira do nosso programa. Olha, desceu um frio na minha espinha, o chão se abriu quando tu falou o Endel. Eu pensei que era o nosso Endel, Valdir. Não é não, né? Não. Márcia, antes de tu mandar um beijo, calma. Ah, tá. Vamos lá. Eu vou te falar o tamanho do ovo que eu comprei para o meu amigo doce. Só fui eu que você tirou? Márcia, segundo informações... Você me tirou, não foi? Segundo informações de teus seguidores... Não, tem a letra N no primeiro nome do meu amigo. Você está com conversa, você está com conversa fiada. Fala, fala, Luiz. Aí, Márcia, deixa eu te falar. Segundo informações dos teus seguidores, a probabilidade de eu ser o teu amigo doce é muito grande. Aí eu queria saber, porque como você é uma mulher chique, para não misturar uns chocolates assim finos, porque pode acontecer que a barriga aí não aguentar. Se Ricardo melhorasse teu retorno para mim, eu tinha entendido muito melhor o que tu tinha falado. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, Luiz. Tu está perguntando qual é o ovo que eu gosto? Não, eu estou perguntando. Eu disse que os teus seguidores... Olha, agora o retorno está legal. Nossa senhora! Que os teus seguidores estão entregando que talvez eu seja a pessoa com maior porcentagem de ser seu amigo doce. Aí eu disse o seguinte, como você é uma mulher chique, que você não possa misturar muitos finos doces, para que não possa fazer mal para a minha barriga. Porque tua barriga é um problema, né, Luiz? Uma vez tu passou mal aqui no meio do programa, a gente teve que te socorrer... Não lembra disso não, mulher. Pelo amor de Deus. Foi aí, com dor de barriga, ele passou mal aqui quando eu cheguei. Cadê o Luiz? Correu para o banheiro, gente. Vamos lá! De pop, de pop, de pop. De pop, de pop. Tchau, tchau, não entrega não, Luiz. Amanhã verdades serão reveladas aqui no Agora Amanhã, hein? Amanhã verdades serão reveladas. Um beijo, Luiz. Beijo, Valdir. Tchau, tchau. Tchau, querida.